Saudações caríssimos alunos, estamos aqui de novo para mais uma aula de história de segundo ano do ensino médio. Essa aula de hoje é uma aula sobre despotismo esclarecido. É a aula de número 24 e nós vamos tratar algumas das consequências do pensamento iluminista para a política e a sociedade europeia. Qual o objetivo que nós teremos ao longo da aula de hoje? O primeiro, compreender a diferença de o que é despotismo e o que é despotismo esclarecido. Essa palavra despotismo, não sei se vocês estão muito familiarizados, mas não se preocupem, logo nós resolveremos isso. A outra, identificar as características do despotismo esclarecido. É justamente a mesma coisa que eu falei, a gente conseguir interpretar o que é um e o que é outro. Diferenciar eles bem. E por terceiro, identificar os principais nomes do despotismo esclarecido. Mas então, vamos lembrar um pouco do contexto que a gente está trabalhando e que em nossas últimas aulas nós abordamos já o movimento iluminista, abordamos vários filósofos como Rousseau, Voltaire, os quais nós vamos rever na aula de hoje. Nós abordamos a revolução científica, como ela se desenvolveu, essa inovação e veja que toda a sociedade que eles estão mudando a sua forma de ver, a sociedade, de ver a política, de ver a matemática, de ver a ciência, de ver a natureza. Tanto a natureza, como a gente conhece, quanto a natureza humana, também está sendo analisado por esses pensadores. O que torna esse movimento bastante impressionante. Então, como já vimos aí, o desenvolvimento do pensamento científico, a definição do pensamento científico e o protagonista da revolução científica. Foram a aula imediatamente anterior a essa, a aula de número 23. E vamos para a primeira pergunta da aula, o que é despotismo? E o que é isso que o professor falou de despotismo? Eu trago aí o quadro para vocês, uma descrição do dicionário online de português, em que ele diz aqui, Despotismo, substantivo masculino, poder que, exercido de maneira isolada, arbitrária e absoluta, é praticado por um déspota. Por extensão, governo que se baseia nesse poder. Então, qualquer tipo de ação ou manifestação que são exercidas através do uso da tirania e da opressão. Isso aí é o que a gente chama de despotismo. Um déspota é aquele cara que tem poderes absolutos, ele manda de acordo com a sua vontade, ele afirma a sua vontade sobre toda a sociedade e ninguém pode discutir com ele. Então, como eu já falei, despotismo é uma forma de governo que o governo tem poderes absolutos e pode mandar de acordo com a sua vontade, sem ter que responder a um parlamento ou a uma legislação. Sua vontade é poder. Você já deve ter ouvido falar de um sistema de governo parecido com esse, o qual a gente dava outro nome. Exatamente. Despotismo é a mesma coisa do que monarquia absolutista. Exatamente a mesma coisa. É só uma outra palavra diferente para a gente falar a mesma ideia. São sinônimos. É uma monarquia absoluta. E vamos, então, para o primeiro quiz da aula de hoje. Explique o que é um sistema de governo despótico. Vocês têm uns minutinhos para responder e eu já retorno. E vamos, então. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí, alunos! Responderam ao exercício? Esse primeiro quiz estava bastante simples. Explique o que é o sistema de governo despótico. Resposta é a letra D. É uma monarquia absolutista. Mais simples que isso, impossível. E eu trago aqui para vocês uma bela de uma ilustração do grande monarca francês, Luís XIV, que viveu entre 1638 e 1715. Esse monarca, ele gostava de se intitular, e era inclusive o brasão que simbolizava a pessoa dele, ele se intitulava como o Rei Sol. Esse rei, por quê? Porque ele era o centro do universo na França. Tudo tinha que girar ao redor dele. É dele a famosa frase, O Estado sou eu. Dizem que ele foi questionado uma vez. O que o Estado acharia daquela medida dele? A resposta dele foi, o Estado sou eu. Não é o povo, não são os ministros, sou eu. E esse cara aí, ele é o monarca que mais reinou na história da humanidade. Ele conseguiu governar a França durante 72 anos. Claro que para isso acontecer, ele foi coroado aos 5 anos de idade. E ele vai ser o grande símbolo da monarquia absolutista. A vontade dele era tudo. Se a gente fala hoje, Ah, tem que seguir a lei? Na época a gente falava, tem que seguir a vontade do rei. A lei era a vontade do rei. E agora, o que é um despotismo esclarecido? Bom, esses déspotas esclarecidos, essas pessoas que vão ficar conhecidas como déspotas esclarecidos, vai ser um conjunto de monarcas europeus em que eles vão procurar aplicar ideias iluministas dentro dos seus governos, pretendendo modernizar, reformar, enriquecer seus domínios e ampliar seu poder, seu prestígio e sua fama através dessas ideias iluministas. Eles procuraram várias reformas na administração da sociedade, porém, nunca, nunca abriram mão do seu poder absoluto e também nunca abriram mão dos privilégios dos seus nobres. Então, eles queriam modernizar a economia, queriam modernizar a indústria, queriam modernizar a arte, queriam, mas eles não queriam abrir mão de nada que era só deles. E aí, eu trago para vocês esse carinha que a gente já conversou em algumas aulas passadas, que é o Voltaire. O Voltaire vai ser um grande defensor desse movimento chamado de despotismo esclarecido. Ele mesmo, ele vai defender que todos os filósofos, os grandes reis, eles deveriam ser educados no pensamento e na filosofia iluminista. Caso ele não conseguisse desenvolver um pensamento iluminista, ser educado, ele podia muito bem usar seu poder e seu dinheiro para contratar um conselho de filósofos, para ajudar a governar. Assim, ele tendo a devida orientação. O próprio Voltaire trabalhou entre 1750 e 1753 na corte de Frederico II da Prússia. Explicando, dando aulas, palestras, conselhos de governo. Ele só parou em 1753 porque ele se desentendeu com Frederico II, que condenou ele à prisão e ele teve que fugir da Prússia. Para quem não sabe, Prússia é o país que futuramente vai dar origem ao que nós chamamos de Alemanha. Mas nem todo mundo pensava igual. Eu trago para vocês aquele outro grande nome do iluminismo, Jean-Jacques Rousseau. E o Jean-Jacques Rousseau, vamos lembrar que ele, na sua obra O Contrato Social, ele defendia que o governo, ele tinha que ser um acordo entre governantes e governados. E ele defendia um republicanismo. Ele era muito fã dessas idades italianas ou dos cantões da Suíça. Um modelo de federalismo. Porém, o que ele vai dizer? Que é lastimável, é odiável que os filósofos iluministas se relacionassem com os reis. Por quê? Porque eles ficariam fascinados com a ostentação, os luxos, as benesses, os privilégios que esses reis e nobres tinham. E ele acreditava que isso ia corromper a ideia dos filósofos. Rousseau, ele sempre tem um medo muito grande da corrupção. Ele sempre fala do ser humano ser corrompido. Não da corrupção política, da corrupção da alma humana. Então, segue para o nosso próximo quiz. Qual o movimento filosófico influenciou monarcas a aderirem ao despotismo esclarecido? Deixo um tempo aí para vocês responderem e já retornam. Música 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 Responderam ao exercício? Esse exercício foi bastante simples. Afinal de contas, já é a quarta aula que a gente só está falando de iluminismo. Obviamente, a resposta seria A, iluminismo. Mas não se preocupem, a gente ainda vai falar de iluminismo para frente, mas outros assuntos virão. Agora, iluminismo, como eu falei, ele perdura até hoje essa forma de pensamento. Então, quando a gente fala de despotas esclarecidos, estamos falando de reis que tinham poderes absolutos, que tinham seus nobres com muitos privilégios e que eles vão, de alguma forma, se associar ao iluminismo, mas não vão abrir mão de seus poderes. Na tela aí que nós estamos vendo, eu trago os quatro monarcas que nós vamos usar como exemplos para essa aula. Não se preocupe, daqui a pouco eu vou explicar um a um cada um deles. E o primeiro deles, como eu já falei no caso do Voltaire, é Frederico II. Ele viveu entre 1712 e 1786 e vai ser um dos grandes modernizadores da Prússia. Ele vai ser, então, o governador da Prússia, como eu falei, a atual Alemanha e ele vai ser considerado um rei filósofo, porque ele mesmo escreveu livros de filosofia que têm valor, prático até hoje para o pensamento contemporâneo. Ele aboliu as torturas em presas. Ele vai chegar à conclusão que você fazer tortura num preso não serve para nada, porque daí, para se livrar da dor, ele vai admitir qualquer coisa. Então, ele diz, não tem lógica usar a tortura numa prisão. Ele vai fundar diversas escolas de ensino básico e fundamental, assim, tentando incentivar a ilustração, o esclarecimento da sua população. E ele vai financiar a literatura e as artes, como, por exemplo, o próprio Voltaire, que recebia a pensão dele para trabalhar para ele. Lembro-me de um grande historiador, Burckhardt, também trabalhou na corte dele. Então, ele vai governar através das orientações dessas pessoas. Outro nome que eu trago para vocês é José II, que foi o monarca da Áustria. Ele governou entre 1741 e 1790. Ele vai aplicar a tolerância religiosa na Áustria. Agora vai ser permitido você exercer qualquer religião. Você não tem que exercer só a religião do rei. Ele vai implementar várias reformas querendo modernizar o país dele, melhorar a economia, melhorar a indústria, melhorar o ensino. Mas ele nunca acabou com o militarismo, serviço militar obrigatório, e nem com a servidão dos camponeses na Áustria. Terceiro nome, e uma mulher aqui para a gente ver a diferença, é a Catarina II, que foi a czarina da Rússia. Na Rússia, eles chamavam os reis de czar, vem da palavra romana César. Ela foi a czarina da Rússia e viveu entre 1729 e 1796. Ela era leitora dos enciclopedistas, foi uma grande leitora e financiou vários filósofos. Inclusive, uma curiosidade para vocês. No final da vida, Denis Giderot, o pai da enciclopédia, ele estava falido, sem dinheiro. E ele ofereceu para vender os livros dele em troca de um tratamento que ele precisava para a tuberculose. Catarina II comprou todos os livros dele, contratou ele para ser o bibliotecário real da biblioteca dela. Essa biblioteca ele armazenou, organizou e hoje encontra-se no Museu de Paris. Um trabalho do Giderot, que está lá até hoje. E veja, ele foi aposentado pela Catarina, que deu um serviço para ele no final da carreira, deu um tratamento de saúde, cuidou desse filósofo iluminista tão importante. Ela vai construir várias escolas, hospitais, ela vai combater a corrupção no governo e na igreja ortodoxa russa e ela vai fazer incentivos à indústria, principalmente à mineração na região dos montes rurais, na Rússia. E por último, mais próximo da gente e importantíssimo para a história brasileira, nós temos o Marquês de Pombal, que viveu entre 1699 e 1782. Ele foi ministro do rei Dom José I. O rei basicamente largou tudo na mão dele, deixou ele governar como ele quisesse. E o que ele vai fazer? Ele proíbe a escravidão em Portugal. No Brasil podia. Em Portugal ele proíbe. E ele vai fundar o primeiro jornal oficial do governo português, a imprensa Régia. No Brasil ele vai emancipar os indígenas. É proibido agora você escravizar indígenas, é proibido você usar indígenas para trabalho forçado. Mas, como eu já falei, os negros, os africanos, ainda podiam. Ele vai expulsar os jesuítas de Portugal e de todas as suas colônias, o que vai gerar uma grande tragédia para o Brasil, já que todas as escolas que existiam no Brasil eram administradas por jesuítas. Ao fazer isso, ele estava querendo impedir que os jesuítas tivessem muito poder, principalmente na região das missões, na fronteira do Rio Grande do Sul, que ele tinha medo que eles fossem construir um país só de jesuítas ali. Então ele procurou expulsar. Isso deu problemas educacionais para o Brasil. Mas, em Portugal, vamos lembrar que o Brasil era apenas uma colônia de exploração, Portugal, ele vai ser bom. Ele vai reformar a Universidade de Coimbra, modernizando as suas atividades, matérias e cursos, e ele vai incentivar enormemente as ciências e as artes. Isso fez dele um dos grandes nomes do iluminismo português. E eu deixo vocês com uma atividade aqui, para vocês pensarem, entre as reformas mais comuns lideradas pelos déspotas esclarecidos, cite duas ou mais importantes reformas. Basta você me dizer duas delas. Tem um tempinho aí para vocês fazerem. Eu logo retorno. Tchau. 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 Responderam a esse exercício? Tchau. Tchau. você olhar nos slides dos outros monarques e ver quais são as coisas mais comuns que eles fizeram, embora qualquer uma das respostas poderia considerar correta. Eu trouxe para a gente três dessas aí, que são as mais comuns entre eles. A primeira é a fundação de escolas e universidades para desenvolver o pensamento e o saber. A segunda, investir nas ciências e nas artes para desenvolver a estética e o saber. E a terceira, modernizar a modernização da administração e economia de seus países, visando assim ter mais dinheiro, o que ele podia usar para investir em ciências e artes. Essas são algumas das estratégias mais comuns usadas pelos filósofos iluministas. E o que eu trago aqui para vocês é uma célebre obra do grande iluminista português, Marquês de Pombal. Dentro dessa obra aqui, ele tenta fazer uma propaganda dele mesmo como um grande ministro, como um grande governante. E ele se usa de uma das grandes tragédias que aconteceu em Portugal nesse período. Essa tragédia foi que em 1775 houve um grande terremoto na cidade de Lisboa, que destruiu mais da metade da cidade de Lisboa. O que o Marquês de Pombal fez? Ele rapidinho colocou a polícia na rua, acabou com os saques, colocou as pessoas em hospitais e ele se aproveitou do momento para reformar a cidade, construir uma cidade nova, moderna, planejada, cientificamente, com sistema de esgoto, sistema de iluminação. Ele modernizou grande parte da cidade de Lisboa. E é o que essa imagem aqui retrata para a gente. Você tem o Marquês de Pombal, aqui, sentado, e ele está com o braço apresentando, como um apresentador que ele está mostrando ao fundo. Barcos, caravelas e uma cidade. Ele está apresentando a nova cidade de Lisboa para a gente. E aqui você tem os planos dos desenhos da cidade, os trajetos, como foram feitos, que antes as cidades eram construídas muito improvisadas. Ele vai construir quadras, quadradas e tamanhos iguais, ruas largas para passagem de carros, carroças na época. Então, ele vai fazer todo esse trabalho. Isso aqui é um marketing político. É uma propaganda que ele está fazendo, dizendo, olha como eu sei governar bem. E ele traz aí uma atividade para a gente. Observando o quadro de Marquês de Pombal sobre a reconstrução de Lisboa após o terremoto de 1755, que características iluministas podemos destacar? Vocês podem responder aí e já retornamos. Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Marquês de Pombal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 10 iluministas. Rousseau teve que sair, Descartes teve que sair, Voltaire teve que sair, vários desses pensadores teve que sair. Porque na França, o antigo regime francês, esse sistema feudal estava tão forte ainda, tão enraizado e com um rei que centralizava tantos os poderes que, se por acaso o rei tentasse aplicar alguns desses princípios iluministas, possivelmente ia acabar numa revolução. E acreditem, em 1789 acontece a Revolução Francesa. Essa revolução de caráter iluminista e que acabou, inclusive, com a própria monarquia francesa por um tempo, até causando a execução do rei. E vamos agora para a nossa próxima atividade. Essa atividade aí, a gente pergunta, os despotas esclarecidos ficaram caracterizados pela tentativa de harmonizar ideais políticos e filosóficos desenvolvidos pelo iluminismo, com a tradição do absolutismo. E isso que a gente já viu no ano do exercício exterior. No caso de Portugal, as ideias iluministas tiveram penetração no século XVIII por meio de quem? Vocês têm um tempinho aí para responder e já retornamos. E aí 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 Amém. 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 Responderam a esse exercício? Esse exercício foi bastante simples e direto. É óbvio que a resposta disso é que o iluminismo em Portugal vai se dar pelo ministro de Estado Marquês de Pombal. E gostaria de lembrar a vocês, alunos, de acessar essas aulas no Google Class, acessar a lista de exercícios que tem ali e manter sempre o contato com os professores de vocês, para que assim possa ser feita a presença de todos para o andamento do nosso ano letivo. Mas e a aula de hoje? Como que a gente conclui essa aula de hoje? A gente conclui ela com o seguinte. O iluminismo, embora foi reprovado por alguns filósofos, como por exemplo Jean-Jacques Rousseau, foi um movimento amplamente aplicado pelas monarquias europeias. Portugal aplicou, Áustria aplicou, Prússia aplicou, Rússia aplicou, várias monarquias fizeram. Embora os reis se utilizassem desses princípios iluministas, eles não abriram mão do seu poder absoluto e nem de conceder privilégios à sua nobreza e ao seu clero. Então, lembre-se, vamos ser moderninhos, sim, mas vamos ser também conservadores em alguma coisa. E por último, na França e na Inglaterra não houve despotismo esclarecido, por motivos próprios. Uma por ser muito absolutista e outra por já ser parlamentarista. Compreenderam a aula de hoje? Fiquem-se à vontade para rever a aula a qualquer momento que precisarem. Cerramos essa aula por aqui. Até a próxima.